Eu tô, tô pulando que nem pipoca Eu tô, me leva o time, nada mais importa O que passou, o que vira, tô nem aí Tô, não me leva, a micareta é aqui Eu tô, que tô, pulando que nem pipoca Eu tô, me leva o time, nada mais importa Quem é miler, ver os agamom e grita aí Vamos pular e sacudir esse guapir Me leva pra lá, me leva pra cá Relaxa e deixa a onda rodadinha Tá, gan o meu logão e sacudir esse guapir Vamos pular e sacudir esse guapir Tinho paz e душa nos manhã Como me leva, a micareta é aqui memória, a micareta é aqui Vamos pular e curated Vamos pular e colocam Eu tô, me leva, foda-o Eu tô, me leva, foda-o Olha, foda-o, briga-o Bora, foda-o Vamos lá. O balão se caça a onda ramos Está pra dar esse amor É essa de ouro É o sol de neve É o Brasil É o carnaval É o carnaval Só tem a minha filha mesmo Aí ele se apare Mas é podido A razão de uma coisa Com uma calda de coleta Só tem a minha filha mesmo Ele me telefonou Se for pra terminar Não quero não Chocar tudo por cima É o problema Só tem a minha filha mesmo É a saudade E partir do meu coração Sei que é tarde Mas não tem de virão É a saudade E partir do meu coração É o frio de revolução Toda a senhora é a saudade A senhora é a saudade A senhora é a saudade É a saudade É a bondade e vejo Eu te quero demais Tem deira do meu pão Viva de profissão Tudo é tão vencedor No ano que a gente faz Tem cora da luta Ganhá-los no ar Tem o infinito Que tem no seu olhar Tem cora da luta Ganhá-los no ar Tem o infinito Que tem no seu olhar Tem o infinito Que tem no seu coração Maravilha gente Maravilha mesmo Tá aí o bloco O bloco me leva A empolgação Tá aí todo mundo Aí cantando Agitando geral E o bloco me leva Tá aí com a inovação Uma câmera Sobre o bloco É o mar de gente O mar de gente rosa O mar de gente Estamos und ugbo Chegamos a gente Pra cá Vem nessa barra Que eu vou te levar Se você quer Olha a tua terra Também Não demoro Chegamos a gente Vem Tão novo Que estamos Juntos Chegamos a gente Pra cá Vem nessa barra Que eu vou te levar Se você quer, eu prefiro também Não demorou, chega, mas vem que vem Quero curtir o suor, se deixa levar O balanço da salão da ramosa está plantada Esse amor é essa de hoje Eu sou o brilhante, eu sou o brilhante Eu quero carnaval, peço na boca, carnaval Só tem a brilhante, a gente se apare Aí pra vocês é o bloco mais charmoso de Guapini Rini Eu sou o brilhante, eu sou o brilhante Eu sou o brilhante, eu sou o brilhante A galera descobriu a TV de agora Eu sou o brilhante, eu sou o brilhante Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?